O vídeo vai voltar desse jeito, como vocês estão vendo, assim, em vlog, assim, e vai ter mais coisa, lógico, que eu tô preparando pra fazer já. E o melhor de tudo, assim, que, tipo, vai vir novidade pro canal aí, que eu vou gravar mais com uma pessoa, entrou mais alguém pro meu canal, e vocês vão ver já já. No próximo vídeo, eu acho, eu não sei se, eu acho que eu vou manter a frequência de vídeo menor por enquanto, de um vídeo por semana, que fica mais fácil de eu pensar em uma coisa melhor. Porque eu tô com um bloqueio criativo bem daquele jeito, sabe? Eu não tô conseguindo produzir nada, praticamente. Isso praticamente é só em música mesmo, mas em música, né, eu não quero pro YouTube, não. Então, é isso, eu vou deixar aqui... Eu vou deixar aqui avisado, então, vai voltar desse jeito, com coisas novas pra vir. E é só isso mesmo que eu vou avisar, então deixa o like aí, compartilha se você gostou, e se inscreve no canal, ajuda eu, e é isso. Galera, beleza, aqui quem fala é o Gabriel, e bem-vindos a esse vídeo aqui. E hoje tá chique, ó, solzinho saiu, aproveitar, vou sair, vou na loja lá. Comprar um negócio ali pra minha mãe ali, e ó, solzinho tá bom pra dar um nada, mas no hoje não vai ter, não. Vou comprar um bolo lá, minha mãe já pediu pra eu comprar uma coisa dela. Eu vou aproveitar, eu tô meio suado assim, que eu tava jogando bola. Eu tô falando muito lento, eu tenho que costumar falar rápido. Eu tava jogando bola, daí eu tô um pouquinho suado, mas tá bom. Aí, ó, a viela. Então, chega lá, eu filmo um pouquinho pra vocês. Ali na casa do, na casa, na casa, na loja, onde minha namorada trabalha, e buscar um negócio de alguém aqui, de um certo alguém. Um certo alguém. Quem será, hein? Um nóinho na viela. É esse cara. É ele. Daí a gente vai buscar um negócio aí, eu vou filmar pra vocês já. Alegria do garoto. Fala aí. Ó, que garoto da hora de tudo. Nossa, tu vai dar uma salta da hora, né? Nossa. No grafite ali. Na volta, hein? Pior a hora. Pior, né? Dá uma foto da hora ali. Vamos pegar uma foto ali depois? Vamos. Esse é o relar? Ah, agora vai, hein? Já passei com câmera, posso passar com... Coisa. Ó, tu me deu pra olhar. É, mano. 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 Oi, pessoal. Uou, quero sair. Tiro. Tiro bom. Gente, eu tô aqui de volta. Faz muito tempo que eu não entendi você. Que doido. Ai, que legal. Faz muito tempo que o Gabriel não grava mais, sabe, né Gabriel? Eu não gravo ela, eu não gravo mais ela. É, não, não gravo nada, né, mas... Muito menos, deixa eu aparecer, muito menos eu, mas eu tô muito feliz hoje. Porque até que enfim nós tivemos uma ideia para vídeos. Mostra aí o Breno. Ela tá mais animado que eu. Calma, que eu. É assim. Tá mais animado que eu e o Breno juntos. Tem que ser assim, gente. Tá bom, galera, tem que ser animado. Falei, não. Não. Tem que ser igual eu, assim. Eu não posso te colar, eu tô segurando no saco. Eu sei, mas... E o celular também, né? A saco já tirando essas energias. Eu faço isso no seu lugar, então. Tem que aparecer. Tem que aparecer também. Por que eu tenho que aparecer? Qual que é a da fita desse vídeo aí? Galera, ele não quer aparecer não, ele não gosta de vocês. Qual que é a fita aí? A fita? Que fita que é? Vamos pesquisar no Google qual a fita. Fala aí, Gabriel. Fala aí, Breno. Ali, saca. Agora... Nós estamos... No final desse vídeo. Eu só apareci no final do vídeo. Ferro. Então, o Gabriel tem que se posicionar. O nosso... O nosso negócio aí. O meu fã. Então, o Gabriel. Só tem um fã. O quê? O meu fã se posicionar, filho. Com esse cachorro fica difícil. Chegando aqui na parte mais da hora dessa viela. Aparece. Nos grafites. Ah, tem uma surpresa aqui com uma pessoa. Olha pra tela aqui, ó. Olha. Ah, obrigado! Alô, quem é? Ah, tá. Vou passar pra ela. Tem a faculdade de ouro? Tá. Calma aí, chega aí. O que você achou? O que você achou? Até esqueceu do grafite que ia mostrar pra sua irmã, né? Pior, vou tirar uma foto aqui, velho. Que viagem! Ele nem esban. Ele não fala nada. Ebrano, dá seu depoimento do presentinho que você ganhou agora. Mostra pra tela. Esse aqui é uma baita de uma... Uma da hora! Vamos tirar uma foto, velho. Mostra. Deixa o like. Não, pera. Não, não, pera. Mostra aqui também, né? Não se desfaça do meu vídeo, desgrama. Olha aí. Eu ganhei um celularzinho novo agora pra jogar um free fryer. Agora nós estamos chegando ao fim do vídeo. Então você dê o seu like aí pra ajudar nós. O Brano vai tão bom. Então você dê seu like. Ativa o sininho pra você receber os nossos vídeos. Que agora eu prometo que vai ter vídeo sempre, gente. Se não eu vou... Mas é isso, gente. Eu vou sem espetar o meu... Tchau. Deixa o like. Tchau. 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 Tchau.